E aí galera, aqui é o Thiago, tô com mais um vídeo no canal Então galera, nesse vídeo eu vou estar formando Tecnópolis Mítica Tentando dropar algumas coisas aí Galera, eu tô sem postar vídeo no canal, por causa que quando você joga o jogo por muito tempo Você vê que eu sem conteúdo pra postar Então eu vou tentar gravar T5 lá Tentar gravar quando for, tô hoje Beleza galera, até o próximo vídeo, falou Tchau 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 Altyazı M.K. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL